E após um espetáculo de laser onde surgiram momentos da história do Sporting Clube de Portugal é agora a vez então de cair o pano para a abertura deste estádio Alvalade 21 uma cerimónia que teve alguns precalços como já referimos e que finalmente dá a descobrir a todos os espectadores do estádio de Alvalade a imensidão e a imponência deste novo palco dos Leões uma abertura oficial através do Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio e agora quase toda a gente pode ter uma perspectiva já daquilo que é este novo estádio de Alvalade para se iniciar e continuar então o espetáculo de cor e música que vai brilhantar este início de cerimónia da abertura do estádio de Alvalade do século XXI. Pedro Martins lá embaixo no Real Vado certamente com uma perspectiva fantástica sobre aquilo que é que está a acontecer. Sem dúvida tive o privilégio de estar por dentro do espetáculo porque estas imagens em raio laser foram transmitidas para as bancadas através das telas brancas que estavam colocadas no fosso de acesso ao Real Vado mas por dentro ainda era mais incrível o espetáculo, a forma como as imagens iam correndo todos os quatro cantos deste estádio estes quatro lados do Alvalade XXI, espetáculo magnífico de muita luz e naturalmente com essas imagens ilustrarem a vida do Sporting que agora prossegue. Dentro do Real Vado na zona central estão vários elementos das várias modalidades do Sporting Clube de Portugal. que agora prossegue. do Real Vado na zona central do Real Vado na zona central do Real Vado na zona central do Patel 1ºC Número do Real Vado em Oi Amém. 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 Vamos então para um dos momentos mais marcantes desta cerimónia de abertura do estádio José de Alvalade. O movimento de lá de baixo realmente a dar origem a uma imagem verdadeiramente espetacular. Estas imagens são naturalmente um privilégio para os espectadores. Da RTP 1, da RTP Internacional, da RTP África, aqui no estádio de Alvalade 21. As pessoas espelham aliás na face alguma surpresa por aquilo que está a acontecer e como está a acontecer sobretudo. E nesta cerimónia que levamos a todo o mundo português, o presidente da Liga, Major Valentim Loureiro, também a assistir. E praticamente formada a bandeira com o logo oficial do Sporting Clube de Portugal, aquele leão no meio de uma bandeira verde. Praticamente concluída a tarefa dos jovens pintores. Mais de 650. Mas ainda falta algo mais para que o logo do Sporting atual fique completo. As tais listas, elas vão surgir agora. Atenção do Sporting Clube de Portugal. O que nesta altura está em todas as camisolas do clube leonino.